Obrigado. 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 Muito boa noite. Obrigado pela vossa presença e bem-vindos a este concerto inaugural do Festival Música Viva 2016. O festival, como é habitual, dedica-se especialmente à música recém-criada. Ao todo, iremos apresentar quase 20 obras em estreia absoluta. E o concerto de abertura é, nesse sentido, sintomático. Na medida em que, das quatro peças apresentadas, três delas são obras em estreia absoluta. Essa é uma das principais missões da Miseu Música de Portugal. E, no fundo, o festival constitui uma espécie de momento privilegiado no nosso ano de atividades para apresentar justamente o que se está a fazer. O que se está a fazer é uma perspectiva de pesquisa e de invenção. E, portanto, aquilo que eu considero que é a chave, ou melhor, o cerne mesmo da questão criativa e da criação, que é aquilo que, na verdade, tem ao longo dos séculos e milénios permitido a evolução da humanidade face a essa capacidade criativa. E, portanto, o Newton, no seu tempo depois de descobrir a gravidade, não vale a pena vir ninguém a seguir ao Newton voltar a descobrir a gravidade. Portanto, já basta um e nós, enfim, partimos daí para outro caminho. E, portanto, é, evidentemente, esse o sentido da nova música e da música de pesquisa e de invenção, como eu gosto de dizer. Ao longo, teremos espetáculos amanhã e no domingo. E, depois, retomaremos na quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado da próxima semana. Se para quem, eventualmente, tem interesse, posso dizer que ainda há algumas vagas nos dois workshops que vamos fazer na segunda, terça e quarta-feira da próxima semana, uma espacialização e outra de composição, quadrinho-muro. E penso que é tudo. Espero que tenham um bom concerto e até já. Não se esqueçam de voltar a ligar os vossos telemóveis quando saírem desta sala. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Volto a lembrar para quem tem aqui da ousadia de desligar o telemóvel para não se esquecer de voltar a ligar quando sair. Tchau. 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 Obrigada. 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 Amém. 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 Amém.